Salve meus queridos, hoje vamos falar sobre Aether Edge, basicamente é uma máquina mineradora da Aether. Se você não conhece o projeto, eu já fiz um vídeo, mas eu vou fazer um breve resumo para você entender melhor como funciona e vamos falar sobre preço, quanto que a gente vai farmar de tokens utilizando esse equipamento, essa mineradora da Aether. Então a primeira coisa, o que é o Aether? A Aether é um projeto cripto para descentralização do poder das placas de vídeos, para ser utilizado principalmente em jogos e inteligência artificial. Você já deve ter visto aí, que já tem televisão, que você não precisa comprar o console para poder jogar. Você simplesmente conecta o controle, ele se conecta à internet, à TV, e você joga o jogo rodando em nuvem. Você não precisa ter mais o dispositivo ali, o Playstation, o Xbox, para poder rodar esses tipos de jogos que já são rodados na nuvem. Então é esse poder que estamos falando. E como a gente já viu, a inteligência artificial está muito alta, também consome muito dados, tanto de arquivos como processamento, e a ideia é utilizar esse poder da placa de vídeo das pessoas ao redor do mundo para alimentar essa rede. Descendo aqui, a gente consegue ver alguns dos parceiros, e ela é incubada pela NVIDIA, beleza? E no CryptoRank, você também consegue ver a lista de pessoas, de empresas que investiram, de Capital Venture, que investiu nesse projeto. Então você consegue lá no CryptoRank procurar a Aet, e você vai ter essas informações. Recentemente tivemos vendas dos nodes do projeto da Aet, e foram vendidos 74 mil nodes. Está arrecadado um total de 41 mil ethereums, quase 42 mil ethereums. Começou aqui no Tier 1, custando cerca de 0,12 ethereums, e parou de ser vendido lá no Tier 38, acho que foi 38... Vendeu alguns do Tier 39 a 1,82 ethereums, tá? Só para você entender, esse Aet Edge não é um node que nem esses nodes que eu mostrei que foram vendidos. É realmente um equipamento de mineração. É uma máquina, tá? Esses nodes que eu acabei de mostrar ali quanto foi vendido, não dá mais para comprar, já tiraram do ar as vendas, e 15% do supply do token vai para esses nodes. O Aet Edge, ele vai ser responsável por 23% do supply dos tokens, vai ser de recompensa para esse Aet Edge. A diferença é que o node, ele tem uma maior quantidade, e o Aet Edge, ele vai ter uma maior quantidade, porque vai ser durante 10 anos essa distribuição. Então aqui a gente consegue visualizar algumas coisinhas sobre o projeto da Aet, né? Olha só, 100 milhões de dólares em Ethereum de total de venda, mais de 73 mil nodes vendidos, mais de 20 mil compradores, isso quer dizer que mais de uma pessoa, uma pessoa comprou mais de um node, né? Então foram mais de 20 mil pessoas, 130 milhões de dólares em fundos recebidos, então investidores, né? E 170 mil membros na comunidade. E aqui do lado a gente tem algumas informações, ele vai ter um processador, esse processador, ele é um processador de celular, né, e Snapdragon, você deve ver bastante em celular, né? 23% do total do Aet Supply vai para essas máquinas, mas se eu não me engano, a quantidade de máquinas vão ser maiores, eu acho que é 1 milhão de máquinas no total, só que está sendo produzido agora 11 mil e sendo vendida pela Aet, Então quem comprar primeiro vai receber a máquina primeiro e já vai começar a minerar e a ganhar tokens. E eu vi uma informação também que precisa fazer o stake de Aet pra poder minerar com essa máquina, só que as 20 mil primeiras máquinas a serem vendidas, já terá um airdrop desses tokens necessários pra poder rodar. Então quem comprar posteriormente vai ter que fazer o stake, mas quem comprar agora nessa leva de venda que eu vou falar aqui nesse vídeo, não vai precisar, já vai ganhar esses tokens pra poder utilizar a máquina. Lembrando, o supply de máquina é maior do que o supply de Node, tá? Só que a máquina, ela tem uma restrição, né? Você não simplesmente coloca 1 milhão de máquinas pra rodar, não tem nem pessoas interessadas pra isso tudo, né? Por enquanto, porque vão ser 10 anos, então pode ser que no futuro os distribuidores vão vendendo essas quantidades de máquinas. Então quanto mais cedo a gente entra no projeto, melhor. Esse projeto aqui, eu consegui comprar 1 Aet Edge e consegui 5 whitelists lá pra comunidades, pro clube de investidores, que tem um link aqui na descrição, tá? Tem meu WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, manda mensagem lá caso você tenha interesse em participar. Mas a ideia aqui é pra você entender que quem chega primeiro vai ganhar mais, né? Então a venda tá acontecendo agora de poucas máquinas, se você for considerado o supply máximo. O supply máximo é muito grande, mas por ser algo físico, não é uma coisa que vai ter 1 milhão de máquinas rodando amanhã quando tiver lançado a mineração pela máquina. Isso vai demorar pra ter uma quantidade alta de máquinas rodando. Já vamos falar do custo, quanto custa, tá? Mas só pra vocês entenderem, esse daqui é o site da Aet Edge. Então essa daqui é a máquina que eu comprei e que você pode comprar, talvez, né? Se você conseguir, porque tem bastante gente atrás, ok? Quando falamos de mineração, uma das grandes preocupações, e claro, com razão, é o consumo de energia. Então aqui estão as especificações técnicas da máquina Aet Edge, e ele gasta pouca energia, tá? 12 volts e 4 amperes. Então é como se você tivesse, sei lá, carregando um notebook, deixando um notebook na tomada, ligado por muito tempo, um tablet, sei lá, um celular, o tempo todo gastando energia, né? Mas carregando. Então talvez seja aqui uns 30, 40, 50 reais por mês a mais na sua conta de energia. Não vai ser nada absurdo de consumo, não. Se alguém aí entender aí, conseguir fazer as contas, colocar aqui nos comentários pra gente saber mais ou menos quanto vai ser em real esse custo de energia, pode colocar, tá? Eu vi algumas pessoas falando isso, entre 30 a 50 reais de consumo de energia. Uma coisa muito importante, como eu falei, 23% do supply de Aet, né, vai ser disponibilizado pra Aet Edge. E como que vai ficar essa distribuição? No primeiro ano, 9,20%. Ó, se a gente somar tudo aqui, minha câmera tá na frente, vai tá 23% redondinho. Então, o primeiro ano é que vai ter a maior distribuição, pelo que tá aqui na planilha. Então, 9 dos 23% vai ser enviado no primeiro ano. No segundo ano, 5%. No terceiro ano, 3%, tá? E vai diminuindo essa quantidade. Então, chegar cedo é importante. Eu vi que tem uma parte de um sistema que, pra poder, é... Pessoas que comprarem, posteriormente, eles conseguirem farmar uma quantidade equivalente. Então, eu não sei direito como vai funcionar isso daqui, se 9% vai ser realmente distribuído pra todas as máquinas, mas é o que tá na planilha, né? E o que eu vi a equipe falando é que, além desse estoque, eles estão trabalhando com parcerias pra poder fazer airdrop dentro da comunidade, né? Pra quem comprou a Aet Edge. Então, provavelmente, além do ATH, né? Que é o token da Aet, você vai ganhar outros tokens de outros projetos, NFTs e coisas do tipo, pra ajudar na monetização. Agora, você deve estar se perguntando, tá bom, Ramon, mas quanto que isso vai custar, né? Quanto que vai custar essa brincadeira aí? As máquinas vão ser vendidas na whitelist a mil dólares, e depois, quando for pro public, né? A public sale vai ser mil e cem dólares. Então, eu vou mostrar aqui o site pra vocês se cadastrarem, beleza? E se cadastrando, tem um leaderboard, né? Um ranqueamento, uma classificação. Pelo que eu entendi, os 300 primeiros na classificação, eles vão ter acesso primeiro pra poder comprar. Depois que esses 300 comprarem, quem fez depósito de 50 dólares, pra garantir que não é um bot, né? Vai ter acesso pra poder comprar. Então, tem uma limitação de máquina. Então, eu vou mostrar aqui que vai tendo um round de venda, né? Eu vou mostrar certinho os detalhes pra vocês, ok? Mas, você se cadastrando lá, você ganha 500 pontos por se cadastrar, você ganha mais 500 pontos por verificar o seu e-mail, e se você depositar, aqui tá 5 mil pontos, eu vi alguns lugares falando... Ah, é isso mesmo. Se você depositar 50 dólares, você ganha 5 mil pontos e se você convidar amigos, você ganha mil pontos por cada convite bem-sucedido e mil pontos se a pessoa fizer um depósito. Então, se você se cadastrar lá, você vai estar ajudando aqui a comunidade do canal, porque se a gente conseguir o whitelist, a gente vai passar lá pra nossa comunidade comprar. Além disso, o ponto A não é só pra comprar o equipamento, você também pode conseguir desconto. Então, se você ficar entre o top 3 ao top 20, tem um desconto bem grande, isso daqui é em uma máquina só, tá? Faltou essa informação aqui. 70%, já imaginou no top 3, ganhar 70% de desconto na máquina, pagar só 300 dólares na máquina? Seria lindo, né? Só que você disputar até o top 20, você teria que convidar muita gente. Infelizmente, não vai ser a realidade da maioria das pessoas. Mas o interessante é que se você pontuar um valor interessante, você pode conseguir um desconto. E esse desconto é além de usar o código RC, tá? Então, a gente tem um código RC de Ramon Cunha que você vai poder utilizar e, se eu não me engano, é 10% de desconto. Então, se a gente for ver aqui, se você depositar, você ganha 5 mil. Aqui, você já ganha 6 mil. Se você convidar mais dois amigos que vão depositar, você já bate 10 mil e já vai ter 3% de desconto. Além disso, utilizando o cupom, o código RC, você vai ter mais 10% de desconto. Claro que, quanto maior a pontuação, mais desconto você vai poder ter, tá bom? E aqui tem a parte também de uma recompensa. Eu acho que eles vão fazer ali um sorteio, dependendo da quantidade de pessoas que já entraram. Já tem cadastrado mais de 100 mil pessoas. Então, por enquanto, tá isso daqui de meta pra bater, né? E depois eles devem fazer um sorteio pra algumas carteiras. Agora, sobre a ordem de compra e venda. O primeiro round vai ser pra parceiros e influenciadores. Se eu não me engano, são mil máquinas que são destinadas pra parceiros e influenciadores. 10, 11 mil que são vendidas. Então, 10 mil são destinadas pra whitelist, ok? O segundo round vai ser aquilo que eu falei do top 300 whitelist. Então, a gente tá tentando chegar aqui no top 300 pra gente poder comprar. Então, se você puder, novamente, o link vai estar aqui na descrição pra poder se cadastrar. Se puder entrar lá, só se cadastrar já vai estar ajudando. Se você tem interesse em tentar comprar a máquina, faz o depósito de 50 dólares que vai estar ajudando ainda mais. E a gente conseguindo entrar aí em ter mais a whitelist, como eu falei, eu consegui 5 whitelists pra comunidade, mas eu quero tentar trazer mais porque eu acho uma oportunidade incrível pra galera, né? Então, se você se cadastrar, a gente conseguir comprar, eu vou passar lá pra comunidade de investidores que eu já falei aqui pra vocês. Aí, depois que o segundo round ali, né, comprar, que são os 300 melhor ranqueados, o terceiro round vai ser quem depositou. Então, por isso que é importante você ir lá e depositar 50 dólares, tá? Depois, se você não comprar, você pode tirar os 50 dólares. É na rede árbitro. A taxa de rede é um centavo, dois centavos pra você fazer a transação, tá? Então, você vai lá, vai custar mil dólares. Coloca mil dólares na sua wallet, deposita 50, tá? Você não vai depositar mil dólares, você só deposita 50 pra garantir que você não bote, senão o pessoal começa a colocar um monte de carteiras, né? Uma atrás da outra só pra farmar pontos. Então, eu acho que essa parte atrelada ao dinheiro é porque dinheiro é finito. Se o cara quiser botar mil dólares, mil carteiras, carteiras, ele vai ter que botar 50 dólares em cada carteira, vai ser 50 mil dólares, né? Então, isso daí é um impeditivo pra uso de bot. E depois, se ainda sobra a máquina, vai ter um quarto round que vai ser aberto pra todos. Bom, o link que eu botei aqui na descrição, que vai estar no comentário fixado, ele vai te mandar pra essa página aqui, tá vendo? Ó, e já tem 126 mil cadastrados. Você vai conectar a sua wallet aqui, ok? Eu vou fazer aqui junto com vocês, porque eu vou fazer um depósito em uma das carteiras da whitelist que eu comentei pra vocês, que eu consegui lá pra galera da comunidade. Então, vamos fazer junto aqui e vamos falar sobre a importação, porque eles não enviam aqui pro Brasil. Então, você vai ter que usar um terceiro pra receber e enviar pra você aqui no Brasil. E tem a questão de imposto que a gente tem uma alternativa pra isso, porque a gente sabe que é 60% em cima do valor pago mais 18% de ICMS, mas é imposto sobre imposto que fica 92% no final, né? Então, uma máquina que você vai pagar mil dólares, você vai ter que pagar mil novecentos e vinte dólares. Tem uma possível alternativa pra esse problemaço, né? Então, fica até o final pra você entender. Quando eu entrar aqui, vai estar meu código de referência e vai estar a possibilidade aqui de você preencher o seu e-mail pra poder ganhar mais pontos, tá? Então, coloca o seu e-mail aqui e aperta em continue. Assim que você der ou continue, você vai cair nessa tela aqui, tá? E aqui a gente já consegue ver a classificação. Se vocês descerem até lá embaixo, vocês vão ver que vão até a posição 300. A posição 300 hoje tá com cinquenta e um mil e quinhentos pontos. E aqui em cima você vai ver a sua pontuação, né? Total de referência. Então, você ganha quinhentos pontos e demora um pouco pra contabilizar, tá? Então, você até contabilizar ali o seu e-mail demora um pouquinho, ok? E aqui vai ter o botão pra você fazer o depósito. E esse depósito vai ser de 50 dólares, ok? A gente já deixou mil aqui dólares na carteira. Como eu disse, é uma carteira que eu vou ter acesso ao whitelist pra poder fazer essa compra, tá? Então, só pra poder fazer junto aqui com vocês, tô usando uma ledger aqui pra poder aprovar a transação. E aprovando aqui, a gente vai fazer o depósito de 50 dólares, ó. Já teve a aprovação pra eu poder utilizar os 50 dólares e agora eu vou confirmar que eu vou depositar 50 dólares. Lembrando, esses 50 dólares, se você conseguir comprar a máquina, ele vai ser descontado do valor da máquina, tá? Você não tá dando esses 50 dólares pra eles não, ok? E se você não conseguir comprar, você vai poder sacar esses 50 dólares. Então, aqui eu não sei se você percebeu, mas o contador mudou. Ele tava numa quantidade de horas e agora virou um dia e uma outra quantidade de horas, tá? É porque depositar, você tem até um tempo específico e a hora da venda é outro tempo específico, tá? Então, corre logo, faz o depósito pra você não perder essa chance aí de comprar a ledger. Não deu certo, você vai sacar os seus 50 dólares de volta. Agora, Ramon, tô preocupado com isso do imposto, e aí, o que que eu faço, tá? Como que eu vou botar pra entregar? Aqui eu não consegui mostrar pra vocês, mas quando eu comprei o outro, eu não pude colocar pra entregar no Brasil. Ok? E entregando no Brasil, a gente pagaria o imposto diretamente. Eu tenho uma parceria lá na minha loja, se você não sabe, eu tenho uma lojinha que eu vendo hard wallet, cold wallet, você pode comprar led, você pode comprar trezo, mais barata que aqui nas lojas BR. Ok? Então, vai tá o link aqui também porque a gente vai utilizar o serviço dele. E qual é o serviço deles? O link da loja, como eu falei, vai tá aqui na descrição e um dos serviços que a gente tem aqui na loja, que é em parceria com o importador lá dos Estados Unidos, é pra você poder receber uma box de até um quilo pagando 220 dólares. Então, você pode colocar o que quiser nessa box. E a mineradora, pelo visto, pelo que a gente já procurou saber, ela não vai ter placa de vídeo. Aparentemente, ela vai ser bem leve se bobear até menos do que um quilo. Então, se ela pesar menos de um quilo, você vai poder receber esse equipamento pagando 220 dólares, sem mais nenhum custo, ok? Você vai pagar 220 dólares, vai estar incluso tanto o frete, lá dos Estados Unidos, pra cá, pra sua casa, tanto o imposto da importação. Vai estar tudo incluso ali, vai ser uma box fechadinha com os seus produtos. Então, você pode usar isso daqui pra comprar placa de vídeo, pra comprar processador, pra comprar artigos caros que sejam leves. Você pode utilizar esse serviço aqui. Ao clicar aqui, você será encaminhado pro site do nosso parceiro, o rei do importado, tá? Então, você vai preencher aqui todos os seus dados, preenche corretamente, porque ele precisa desses dados pra enviar pra sua casa, né? E aqui embaixo, ele vai perguntar por onde você conheceu. Então, ele tem aqui outros parceiros, seleciona aqui, Ramon Cunha como parceiro, tá? E me procura no Instagram. Qual é o seu Instagram, Ramon? Meu Instagram é ramon__cunha. Vai ter aqui na descrição também. Me manda uma mensagem lá, falando que se cadastrou no Rede Importado pra eu mandar o WhatsApp dele. Ele já vai estar ciente sobre essa máquina. Eu vou receber minha máquina por lá, ok? E eu vou passar o WhatsApp direto dele pra ele te ajudar aí em qualquer dúvida que você tenha. Só lembrando que a venda vai ser dia 23 de maio. Então, você não tem muito tempo. Já corre, já faz tudo, qualquer dúvida, manda mensagem lá no Instagram que eu posso tirar a sua dúvida sem problema nenhum, tá? E eu espero que esse vídeo tenha ficado completinho. e se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo também no YouTube que eu posso responder a sua dúvida e outras pessoas podem ter a mesma dúvida, descer aqui embaixo, ver já a resposta e ficar safe, né? Ficar tranquilo ali sabendo que a dúvida foi respondida, tá bom? Espero que tenham curtido. Muito obrigado aí pela presença. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.